Olha só Maria Clara como o João Pedro é bagunçeta, bagunça, bagunça e bagunça de três anos. Pois é, caderno e livro. Aqui, Jéssica. Olha, Jéssica, esse aqui é o cubo mágico do João Pedro. Ele me falou que é só colocar a mão aqui e aí é só você colocar a sua aqui, está aqui. Maria Clara, cubo mágico não existe. O João Pedro, ele só tem três anos. Tem muita imaginação. Mas vamos tentar, vai! Tá bom, não vai acontecer nada, mas vamos lá, né? Três, dois, um e... Uau! Mas onde a gente tá? A gente tá dentro do cubo mágico, Jéssica! O cubo mágico? Que legal! E ele tá cheio de formas geométricas, Maria Clara! É verdade! Mas como a gente vai voltar pra casa? Ai, querido, eu não sei! Só que eu tô ficando com saudade indicada! E agora? E aí? Olha, Maria Clara! É de encaixar! Isso deve significar alguma coisa! É verdade! Precisa encaixar alguma coisa! Formas geométricas! Aí a gente não conseguiu entrar na casa, só que a gente precisa acertar as formas geométricas! Um quadrado, Maria Clara! É isso! Primeiro a gente tem que achar um quadrado! É verdade! Vamos procurar! Será que é aquele vermelho? Eu acho que não! Ele é muito grande, né? Aquele é maréu, Jéssica! É verdade, Maria Clara! Vamos ver se é aquele! Tá, eu pego lá! Cadê aqui? Maria Clara tem um papel grudado no quadrado! O que será, Jéssica? Não sei! Só sei que eu vou ler! Vamos lá, presta atenção! Para essa tarefa completar, uma cambalhota você tem que dar! E então o quadrado amarelo encaixar! Uma cambalhota! Ih, Jéssica, eu não sou muito boa com cambalhotas! E você? É, eu também não! Mas a gente consegue! Sim! Então eu vou te ajudar! Vai, Maria Clara, eu vou conseguir! Vai mesmo, Jéssica! Vai, vai, vai! Isso, Jéssica! Você conseguiu! Agora vem, encaixa o quadrado! Vamos! Quadrado amarelo aqui! E... Temos! Verdade! Só que ainda falta o retângulo, o círculo e o triângulo! É, Maria Clara, para achar a forma geométrica é fácil! O difícil é realizar as tarefas! Mas vamos procurar! Esse rodo é tão bonito! Ai, mas ele é muito largo! É, não é! O vermelho! Aqui eu vou pegar! E tem mais uma tarefa! Sim, vamos ver! Vai, Maria Clara, ler! Essa tarefa você vai adorar! Passa uma torre de copos mais alta possível para o retângulo vermelho encaixar! É, mas... Cadê os copos, Maria Clara? Eu não sei! Será que a gente não vai mais conseguir escapar? Ah! Os copos! Vamos pegar a torre bem alta para o qual lutava da dica! Olha, primeiro... Vamos pegar! Aham! Primeiro, ação! Um, dois, três... Quatro, cinco... Seis! Aí, já foi seis! Agora, foi bem bem! Agora, é só encaixar o retângulo! Vai, caixa! Cadê o retângulo? Tá bom! Aqui, vamos ver... Pronto! Agora, falta o círculo e o triângulo! Será que vai ser ele ou o círculo? Não! E esse? Ah, eu acho que não! Muito grande! Ali! Aqui, aqui! Eu acho que é! Tá bom! Outra dica! Vamos ler! Você precisa girar um bambolê por dez segundos sem parar! Então, o círculo azul no lugar correto encaixar! E a tarefa completar! Maria Clara, você sabe girar com o bambolê? Eu sei! Tá bom! Mas, cadê o bambolê? Eu não sei! Chegou! Não! Vai, Maria Clara! Gira, fica em pé! Dez segundos! Eu vou contar! Conta aí! Quem é que quer? Tá bom! Vou contar! Quero que mais! Passa aí! Oh! Vamos tentar de novo! Vamos! Ah! Não deu certo! Você sabe girar no braço? Eu sei, Késsica! Vai lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ei! Ok, lindo! Agora, vamos encaixar o círculo azul! Vamos! Vamos aqui! Eba! Mas, faltou um triângulo! Ai, mas é o último, Maria Clara! Vai, a gente consegue! Tomara que a tarefa não seja difícil! Sim! Vai, olhe aí pra gente! Guerra de cosquinha, vocês vão brincar! E muitas gargalhadas, eu sei que vão dar! Mas, pra essa tarefa montar, o triângulo verde tem que encaixar! Ai, Maria Clara, eu não gosto de cosquinha! Eu também não! João Pedro! João Pedro! Eba! Cosquinha! 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 Maria Clara, eu acho que a gente já completou a tarefa! Não tem problema! João Pedro, muito obrigada! Você fez a gente completar a nossa tarefa! Vamos! Triângulo! O que é esse triângulo? Vem! Então vem porra, vem porra, gente! Bate! Coloca! Coloca! Gente, minha menina, desarrumou! Você já arrumou, João Pedro! Agora a gente já consegue completar todas as formas geométricas! O quadrado restante, 1, 2, 5, 2, 1 e dia 1! Ei! Agora a gente quer um abraço? Eu amo! Graças a Deus! Chegamos em casa! E esse cubo assim, eu vou jogar fora! Não vou sacudir ele de jeito nenhum! É verdade! Vou deixar aqui no cantinho! Eu estou linda! Eu amei o meu vestido novo! Jessica, vamos brincar! Que vestido lindo! Não, não é meu, Maria Clara! Eu sei que esse é o meu, mas ele fica melhor em mim! Não é mentira! Nada, ainda não! Foi eu que ganhei! Mas ele é minha cara! E você tá usando a minha tiara! Não é não! Essa tiara é minha! E outra! Ele nem serve em você, Maria Clara! Não, Maria Clara, mas ele nem serve em você! E aí, meninas! O que tá acontecendo? A Maria Clara, Henrique, que quer meu vestido! Mas esse vestido, ele vai ficar lindo em mim! Não, é meu em ponto final! Mas eu não... Ô, meninas! Vocês são amigas e não podem brigar! Pois é, Henrique! Eu tô falando pra ela que o vestido é meu! Henrique, mas esse vestido não vai ficar melhor em mim? Ô, gente! Discutir não vai adiantar nada! A gente tem que resolver esse problema! Tinha uma ideia! Venham comigo! O que, Henrique? Tá bom! Meninas, sentem em que eu vou costurar um vestido do zero pra Maria Clara! E pronto! Já está resolvido o problema! Tá vendo que não precisa brigar? Costurar? E desde quando você sabe costurar, Henrique? Henrique, você tem certeza que vai ficar bonito igual o dela? Confia em mim, meninas, que é sucesso! Olha, eu vou começar! Tá bom! Tá bom, né? Prontinho! Tá aqui o seu vestido! Ficou em dente com o meu! Realmente ficou muito bonito, Henrique! Vamos lá! Estou pronta! Gostaram? Uau, Maria Clara! Você ficou linda! Uma verdadeira princesa! Sim! Muito obrigada! Eu falei que não precisava brigar! E agora vocês duas são parecidas e lindas! É verdade, Henrique! Você tem razão! E outra, não é legal brigar! Sim! Já sei! Eu vou pegar as minhas pulseiras pra eu ficar mais linda ainda! Eu também, mãe! Tchau, Henrique! Tchau, meninas! Ai, vai ficar lindo! Vou pegar todas essas pulseiras! Réfica, essas pulseiras são minhas! Ah, não, Maria Clara! Essas pulseiras são minhas e eu vou usar! Não, são! São sim! Me dá! Olha, Tita! Até com o meu nome! Ah, não! Mas foi eu que fiz! Você sempre fica querendo as minhas coisas! Mas são minhas! Não é não! Eu lembro! Eu fiz essa! Você pode ter feito uma parecida, mas não é essa! É essa sim! Pode me dar! Maria Clara! Meninas! Pelo visto, vocês não aprenderam nada mesmo, né? Brigando de novo! Ai, Henrique! Sabe o que é? É porque a Maria Clara está querendo as minhas pulseiras! Mas as pulseiras são minhas, dá até com o nome! Mas foi eu que fiz! Parou! E vocês acham que brigando vai resolver alguma coisa? Não! Já sei! Fiquem aí que eu já volto! Tá bom! Olha aqui, meninas! O que é que eu trouxe? O que é isso, Henrique? São miçangas pra gente personalizar nossas próprias pulseiras! Ótima ideia! Aí não vai ter mais briga e todo mundo vai ter pulseiras! Verdade! Olha isso aqui! Muito bonito! Vamos começar a fazer! Então fazamos! Vamos fazer e vamos colocar dentro dessa caixa aqui! Aí a gente vai fazer um monte pra não dar briga! Sim! Olha, eu já sei uma ideia genial de pulseira! Uma pulseira bem colorida! Sonho! Ah, que legal! Aqui tem! Prontinho! Já terminei uma! Vou pôr dentro da caixa! Prontinho! Fizemos bastante pulseiras! E todas lindas! Sim, vou pôr a última aqui! Agora, quais que vocês vão escolher pra usar? Eu vou escolher essa vermelha que combina com minha roupa! Eu quero essa dourada! Olha, eu coloquei uma com meu nome! Prontinho! Já coloquei todas as pulseiras! Agora sim! Estou linda! E agora, meninas? O que tá faltando? Eu acho que nada! Vamos brincar! Ah, não! Eu esqueci da maquiagem! É verdade! A gente tem que ficar bem linda! E os princesas usam maquiagem! Sim! Eu vou lá pegar a maquiagem! Tchau, Henrique! Eu vou com você! Tomara que não dê briga! Hum, cadê? Aqui! Essa tela de sombra tem várias cores! Vai, pula! Henrique, eu achei a minha paleta de maquiagem! Nossa, que linda! Foi essa, Henrique! Por isso que eu não tava encontrando essa paleta grande! Você pegou! Peguei! Eu vou reparar, até porque essa paleta eu comprei com dinheiro da minha mensada! Não, não, não! A mamãe deu de presente pra gente dividir! Ah, mas é claro, mas mesmo assim! Olha, você tem a sua! Olha, mas essa daqui não tem todas as cores! Tá, meninas! Olha o tanto de cores que tem aqui! É só vocês dividirem e cada uma usa o que quiser! É verdade! E até porque tem muita mesmo! Vai, mulher clara, vamos dividir! A gente vai ficar mais lindas do que a gente já tá! É verdade! Olha, a minha tem azul... Eu acho que eu vou usar a sombra vermelha! Ah, você usa vermelho e azul! Aí eu uso amarelo e azul! Tá bom! Tem dois sonhos de vermelho, mulher clara! Tem esse e tem esse! Qual que você prefere? Tchau, meninas! Qual que você prefere? Eu quero esse tipo de mais escuro! Ah, tá bom! Então vamos passar! E esse tipo você acha? Você prefere mais clara ou mais escuro? Mais clara! Vai, eu te ajudo! Deixa eu passar isso! Eu vou ter uma... Isso! Nossa! Elas nem perceberam que eu saí! A minha maquiagem já está pronta! A minha também! Você ficou linda! Você também! Henrique, você gostou? É mesmo? Cadê o Henrique? Henrique! Ele deve ter saído! E a gente nem deu muita atenção pra ele, Maria Clara! É verdade, Jéssica! Jéssica, a gente poderia ter dado mais atenção pra ele! Porque hoje ele nos ajudou muito! É! Ele foi um super-herói! E falando super-herói, eu tive uma ideia! Boa, boa! Vamos lá! Vamos! Aqui! Tenho certeza que ele vai amar a roupa de ovelho de ferro! Vai ficar lindo! É! Mas tem um probleminha! Qual é o problema, Jéssica? É! A gente não sabe a medida! Na altura, deve ser uns 8 ou 6! 8? Não! Eu acho que é uns 10! Ah! Vamos na sócia, Maria Clara? Vamos! Vamos! Mas na largura, eu também não sei! Ah! E vamos indo! Vai! Aperta aí! Aqui! Aqui! E... Aí abaixo aqui, né? Vai, Maria Clara! Aperta! Para aí! Deixa eu mudar aqui! Vai, continua! Ai, eu tenho certeza que vai ficar linda! Sim, Maria Clara! Ai, Maria Clara está terminando! Ai, terminou! Olha, eu tenho certeza que a gente acertou direitinho nas medidas! Vai ficar lindo! Não vai ficar muito bonito, não? Não, Maria Clara! Não, Maria Clara! Está perfeito! É verdade! Mas como é que a gente vai chamar o Henrique? Henrique! Olha aqui a Maria Clara brigando! Olha aqui a Maria Clara! Olha aqui a Maria Clara! Nossa! O que eu sei que é o seu super-herói favorito! Toma aqui a roupa e a máscara! Nossa! Ficou meio curto, né? Hahaha! Sabe o que é, Henrique? É porque a gente não sabia as suas medidas! Mas o que importa é a intenção! Hahaha! É! Tem razão! Mas pelo menos vocês aprenderam que amigas não podem brigar! Vamos brincar de princesas e heróis? Vamos! Vamos! Que demais esse brinquedo! Eu adorei! Ficou mais! Brinquete 2! Na minha lojinha tem muitas variedades! Ficou mais! Brinquedo! Uau! Lojinha de fidget toys! Uau! Que lojinha incrível! Quanta coisa! Eu adoro fidget toys! Oi! Tudo bem? Oi! Eu estou bem! E vocês? Eu estou bem! O que você deseja? Eu vou querer popes! Eu já sei quais que eu vou querer! Eu vou querer esse de picolé! Esse de laço! E esse daqui! De árvore de natal! Tchau moça! Obrigada! Ei! Mocinha! Tem que pagar! Hã? Pagar? Sim! Tem que pagar! E cada pop-it é quarenta reais! Hã? Quarenta reais cada pop-it? Mas eu não tenho dinheiro! Mas eu tinha uma ideia! Que ideia? Eu sou muito boa em ajudar as pessoas! E eu estou vendo aí que você está trabalhando sozinha! Que tal eu trazer um lanchinho para você? Eu aposto que você ainda não teve tempo de lanchar hoje! Nada mal! Yes! Uma bananinha! Ah! Tivo me deu! Além da banana eu vou levar uma aguinha para ela também! Agora sim! Yuppi! Prontinho! Agora eu vou lá levar para ela! Qual será o lanchinho? Prontinho! Cheguei! Trouxe uma frutinha saudável para você! E ainda trouxe uma aguinha! Ai! Muito obrigada! Ela estava mesmo com uma seca e com uma fome! Eu adoro banana! E por essa boa ação você pode escolher qualquer pop-it! Ei! Muito obrigada moça! Hum! Já sei! Eu vou querer esse pop-it! Obrigada! Tchau! Tchau! De nada! Que menininha gentil! Uau! Eu adorei esse brinquedo! Eu vou lá na lojinha de pop-it de novo! Pop-it! Espiguet! Dóis! Vários brinquedos! Oi moça! Oi! Eu quero outro PJs Toys! Mas como você já sabe, eu não tenho dinheiro! Sei! Sei sim! Sei também que você é ótimo em ajudar as pessoas! Que tal você me ajudarem para a lojinha? Dá uma poeira! Claro que sim! Espera só um pouquinho que eu já volto! Tá bom! Papete! Prontinho! Cheguei! Patineira já tem ação! Vou dar uma geral nessa sua lojinha! Tá precisão! Vídeo te dói! Chegou! Papete! Vídeo te dói! Ufa! Terminei! A sua loja ficou um brinco! Isso mesmo! E por isso você parece pop-it ou fidgety-tay! Hum... Deixa eu ver qual que eu vou querer! Já sei! Eu vou querer essa stress ball! Ela parece ser muito boa! Obrigada! Tchau! De nada! Tchau! Papete! Papete! Fidgety Toys! Agora eu tenho dois Fidgety Toys! Tchau! 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 Me faça, me faça! Ai, meu Deus! Ai, já tá chovendo! Me dá, me dá! Obrigada, eu fiquei! Vamos, corre! E aí, eu... Chegamos a tempo! Sim, muito obrigada! E por essa sua boa ação, você pode passar qualquer dia lá na minha loja e escolher qualquer Pop, hein? Que finge de toque que você quiser! Muito obrigada! E vocês, galerinha, gostam de ajudar as pessoas? Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Vamos brincar!